Ibramê? Oi. A gente pode falar um minutinho com você? Ai, meninas, eu tô muito ocupado. Ah... Urgente? É, urgentíssimo. Tipo, muito sério. Bom, então, por favor, senta. Fala, o que que é? É, é o seguinte, a gente tá com um problemaço, assim, na aula do Sérgio. Então não vai mais ter problema. O Sérgio vai sair, o Babazão vai voltar a ocupar seu lugar. Não. Pois é, exatamente esse o problema. A gente quer que o Sérgio fique. E pra isso, a gente fez esse abaixo assinado aqui. Esse aqui é o movimento Fica Sérgio. Ah, movimento Fica Sérgio. E por que que vocês querem que ele fique? É, questão de condicionamento físico. É o seguinte, Livramento. O professor Sérgio, ele iniciou um trabalho com a gente dentro de uma programação que se for interrompida, pode causar até lesão, menino. Nada vai ser interrompido, gente. Vocês estão malucas? O Barbosa chega e continua o trabalho com o Sérgio. É, só um instante. Mara Cláudia, deixa eu falar que eu vou explicar muito melhor do que você. É, você gosta de futebol? Adoro futebol. Quando um time tá indo muito bem com um treinador e tá ganhando o campeonato, aí na metade do campeonato, esse treinador tem que ser afastado. O que que acontece? Isso pode desestabilizar o time, os jogadores podem ficar mal. Então tá aí, é exatamente por isso que o Sérgio tem que ficar. Ah, é. Mas meninas, existe uma diferença abissal entre um time de futebol profissional e vocês, alunos do colégio. Assim como uma diferença imensa entre um técnico de futebol profissional e um professor de educação física no nosso colégio. Não, mas guardadas as devidas proporções é a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. O livramento não dá pra gente ficar sem o Sérgio. Ele tem tantos atributos que ele não pode deixar a gente assim sem mais nem menos. É. E que atributos, meninas? Ah, tá tudo escrito e justificado aí no abaixo assinado. Dá uma olhada. Uma galera assinou, então eles explicam por si só. A gente não precisa falar mais nada. Muito bem, muito bem. Tô vendo que tem bastante gente. Eu vou olhar isso aqui com todo carinho, tá bom? Com muito carinho, beijo. Com muito carinho. Beijo. Ai, obrigada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Tchau, obrigada, livramento. Tchau. 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 Ai, meu Deus, é hoje que eu não consigo trabalhar. Professor Livramento, eu sou a mãe da Marcela. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Governador. Ah, moleque. Fala aí. Cara, sua pet foi o máximo. Irada, né? Pena que eu não peguei ninguém. Como assim? Tinha uma loirinha linda falando com você, velho. Pois é, então, cara. A gente conversou, conversou, sabe? Daí ela... Daí ela perguntou se eu me queria uma carona pra ir embora com ela. Tu não foi, não? Não, cara. Nem mais tinha me dado a grana táxi. Não tinha nada mesmo. Não, não, não. Peraí, Rodrigueira. Chega aí, chega aí. Tejo, você tá ligado que eu te adoro, né? Eu também te adoro, Willette. Mas... Cara, você é muito burro. Cara, você é muito lerdo, velho. Por que, cara? Por que você acha que a loira te ofereceu uma carona animal? Ué, por quê? Não sei. Porque ela queria continuar a festinha dela com você. Se é que você não entende. Ah, festinha. Jumento? Mas, cara, eu... Eu não sabia se ela ia só me dar uma carona, sabe? Senhor Bernardo Oliveira, professor Livramento. Quero o senhor na sala da direção agora. Uou, uou, uou. O nome completo, hein? Não vem boa coisa aí, não. Rapaz. Ó, na boa, não tenho culpa no cartório dessa vez. Eu não sei o que é, por que vocês estão me chamando, mas não é minha culpa. Tô forte de deixar, rapaz. Eu vou contigo. Tá, mulher? Ah, mas tá poderoso, hein? Até a guarda-costas. Tá vendo? Senhor Alberto Duarte, o senhor fica inserido. Vamos, o professor Livramento quer você agora. Foi mal, viu? Nossa, o que o Livramento tá querendo governar? Ah, esse papo com o récord me deixou mais nervosa ainda. Ah, olha ali. A Maria Cláudia e a Juju. A Juju é do segundo ano. Vem cá, vem cá. Ela pode saber. Vamos. Gente, ótimas notícias sobre a Baixa Senada. Querida, depois, agora a gente tem um assunto muito mais urgente. Juju, vem cá. Você sabe alguma coisa da Samira? Sei lá, ela é uma pessoa feliz, que quer amar e ser amada e fazer alguém feliz. Ai, que saco, hein, Juju? Quando é que você vai se curar dessa doença de achar amor e felicidade em tudo, hein? Nossa, que pessoa péssima, Tati. Eu só tô respondendo a Bia. Ok, querida, ok. Agora eu quero saber uma coisinha. Você notou alguma coisa diferente dessa tal de Samira aí? Se ela é perigosa, violenta, alguma coisa assim? Olha... Depois eu te falo. Não, querida, eu quero saber agora alguma coisa sobre essa Samira aí. Não, eu preciso saber. É. Então por que você não pergunta pra mim? Não. E aí, literalmente, quer falar comigo? O que foi? Eu não, Fernando. Eu não quero falar com você. Quem quer falar com você é a mãe da Marcela. Então foi você que passou doença pra minha filha, não é, seu marginal? Algo errado.